Neste vídeo nós iremos mostrar como executar comandos no E3 Studio ao invés de executar comandos em runtime no E3 Viewer Para isso nós iremos usar o evento Custom Config das bibliotecas Então, acessando a biblioteca do E3, eu já tenho um objeto inserido aqui, um objeto XControl inserido No meu caso é um objeto motor, tem o nível de óleo dele aqui, o nome dele Então eu queria inserir esse objeto no E3 Studio Nós temos a opção de inserir usando o ADD Object, porém em runtime Mas neste vídeo nós iremos mostrar como inserir esse objeto via Studio, sem rodar a aplicação Para isso eu vou criar um outro XControl Vou dar um nome para ele de criação, pode ser qualquer nome Vou inserir um objeto botão aqui E nesse objeto botão Vai ser a cara desse meu XControl aqui Vou acessar o adescript, vou acessar o adescript do objeto criação E vou acessar o evento Custom Config Qual é a ideia então? A ideia é adicionar o objeto, ou seja, executar um script Não em runtime, em Studio Antes de nós fazermos o objetivo final Que é inserir esse objeto motor no Studio, na minha tela Eu vou fazer um teste Primeiro eu vou botar um MessageBox Com um texto test Só para nós vermos como é a configuração e como é a execução desse script Dos meus XControls no Studio Então eu simplesmente inseri um MessageBox com título test Com texto test No evento Custom Config Do meu objeto, do meu XControl criação Então eu vou salvar tudo Registrar Vou na minha tela E vou inserir Este meu XControl criação Inserir uma instância aqui na tela Para nós executarmos aquele script que nós tínhamos visto Então nós inserimos Como é que nós fazemos? Nós clicamos com o botão direito em Configurar No momento que eu aperto em Configurar O script é executado Agora então nós devemos fazer o que? Devemos inserir o mesmo script que nós inserimos Para adicionar aquele objeto em Runtime Nós vamos agora adicionar Para ser executado em Studio Clicando com o botão direito e Configurar Aqui no caso sendo executado o script do MessageBox Na tela Então voltando aqui nesse script Como é que nós fazemos A inserção de um objeto Na minha tela E é isso que nós vamos mostrar aqui Existe um outro vídeo que mostra O uso do método adObject Então caso alguém tenha alguma dificuldade com esse método adObject Nós iremos falar brevemente aqui Peço que assistam o vídeo adObject Também disponível no canal da Elipse Para inserirmos o método adObject nesse script Nós fazemos o que? Então vamos no app browser E o método adObject é o método de tela Então se eu for no app browser Eu vou ver que eu não tenho a tela inicial disponível aqui No meu app browser Então a maneira mais fácil Principalmente para quem está iniciando Para acessar esse método adObject Como é que é? Então eu ir na tela inicial Inserir um objeto qualquer Vou no evento clique desse botão por exemplo Tela inicial e método adObject Pronto Aqui está o script que eu usaria também Naquele meu xControl Então essa é a maneira mais fácil De acessar o método adObject Por quê? Porque eu tenho o nome da tela E eu tenho aqui o objeto Então eu poderia simplesmente escrever também Mas caso ainda alguém tenha dificuldade De saber o nome da tela Ou o método que eu vou usar Esses parâmetros Assim é a maneira mais fácil Então eu posso copiar isso aqui Deixa eu remover esse objeto da tela Que eu não vou utilizar E aqui eu insiro o meu método Então eu tenho a tela Notem que eu não tenho o nome da tela aqui Só tenho escrito tela O método O nome da classe Que no meu caso o nome da minha classe Se chama motor Que é o objeto que eu quero inserir Se o objeto estará ativo E o nome do objeto Que eu vou chamar de Motor Também entre aspas duas Dessa forma eu faço a inserção desse meu objeto Mas eu vou incrementar um pouco mais A inserção desse objeto Então eu vou colocar um comando 7 aqui na frente Chamar de motor E aí eu vou especificar a posição Que esse motor Vai estar sendo inserido na minha tela Então eu vou lá Motor.posição X e a posição Y E aí se eu salvar E registrar a biblioteca E for na tela inicial agora Clicando com o botão direito Configurar O objeto é inserido Caso eu quisesse inserir mais de um objeto De uma única vez Então deixa eu deletar esse objeto Caso eu quisesse inserir mais objetos aqui Como eu poderia fazer Eu poderia Usar o método inputbox aqui Esse método inputbox Diferente do método messagebox O messagebox mostra uma mensagem O inputbox Ele recebe uma mensagem Então eu poderia colocar aqui Insira o número de objetos A serem criados Pronto Aí eu já Tenho a definição Mas para isso eu tenho que colocar aqui Uma variável Que vai receber A informação desse meu método Inputbox Para a gente testar esse método inputbox O que a gente pode fazer? Bota um messagebox aqui E número Pronto Claro que ele vai fazer aqui Nesse primeiro caso Ele vai simplesmente mostrar o número Que eu inseri no inputbox Então o que nós fazemos? Vamos salvar tudo Registrar a biblioteca Botão direito Configurar E apareceu Insira o número de objetos A serem criados Vou colocar 3 Ok Aí mostra então Que o número realmente Está recebendo 3 E lógico que agora Vai criar somente um objeto Porque o meu script Continua somente com um Mas Vamos alterar o script Para isso Então agora Eu quero criar o número de objetos Correspondente Esse messagebox Eu não vou precisar mais E eu posso fazer um comando For aqui For Uma variável Começou nenhum Até o que? O número que eu acabei de criar Então o número que eu inserir Vai ser o número de objetos Que eu vou inserir na minha aplicação Só que se eu fizer dessa maneira aqui Vou fechar o for aqui Com o next Se eu fizer dessa maneira Como está aqui O que vai acontecer? Os objetos ficarão Um em cima do outro Porque a posição Desses objetos Terão uma única posição Então o nome do objeto Que está motor 1 O E3 Ele faz isso automaticamente Ele vai passar Para o nome do motor 2 Motor 2 Motor 3 E assim por diante Mas a posição não E os objetos ficarão Um em cima do outro E fica complicado Vamos mostrar como é Que vai ficar Dessa maneira aqui Depois como a gente Faz para alterar isso Então vou registrar Bibliotex Configurar Por exemplo 3 Ali Então os 3 objetos Ficaram um em cima do outro Para mim isso pode não servir Então o que eu posso fazer Aqui para alterar isso Eu vou aqui Vou criar uma variável Chamada Pós 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 de posição Que é igual a ela mesmo Mais 8.000 Por exemplo E aqui na posição X Eu posso Dizer que é o valor 1.000 Mais o valor da posição Ou seja A primeira vez vai ser 1.000 A segunda vai ser 1.000 mais 8 E assim por diante Vai somando Com o valor da posição E assim por diante Vamos registrar Configurar 4.000 por exemplo Então é dessa forma Que nós Executamos comandos No E3 Studio Ao invés de executarmos comandos Em runtime A grande vantagem Desse exemplo Que eu passei É que se nós fizermos Em runtime A edição de objetos Esses objetos serão criados Apenas em runtime E aqui em Studio Esse objeto Fica criado aqui em Studio Mesmo a gente consegue Editar aqui no Studio Movimentar E tomarmos as ações necessárias Então se eu rodar a aplicação Os objetos estarão aqui Fechando também E eles continuam aqui Fechando também